Suave é a noite Quando eu caminho por aí nessa estrada Já não tenho alívia de alô Não tenho felicidade Vivo assim Por contradição contrária Não acredito que possa falar Que amor ao meu coração Que sofre tanto Madrugada Não tem nenhum sangue Viver Vantagem a mim Pelas nuas desertas Há sempre um lugar segredo Que faixo do viado Um rio que passa Vagalumes Que me pousa na minha mão Os peixes a dormir Na beira do rio Uma leve que só tem voa Peito à toa Imaginando logo o que o sol vem chegando Na minha alegria Que estou tentando Mais um dia Madrugada chegou Eu aqui Estou Ainda lembro No dia Que a gente saiu Desse mundo fazendo Parejo E barulha Do aviso Quando vamos Por away Nós Enquanto Os carros passando Nossas cabeças Lo aspirations Não há Enquanto demora Meu amor, sinta-se em sua falta É ainda, tá linda Agora estou relembrando o nosso amor Nós vivemos no ritmo de cocô Meu amor, ainda lembra desse amor que eu fiz em nós A loucura é por aí Meu amor, te amo Era tão bom Era tão bem, que bom Quando a gente ia se amar